O Brasil é do Brasil e estamos aí com o Rádio Novo, viu? Cadê Manzano, hein? É! O Brasil volta na ficha, se está envolvendo, que vem da Panaíba, mamaguafe, joga de lera, vem com ele. Aí o transporte preparado, o turismo vai para o garoto, até vem contra o garoto, agora vem aí. É disputa final, ele passou a volta contra um sensacional garoto. Aos vaquirambas, estamos aqui, moleque, onde exatamente o gado é aprontado, né? Colocado o rabo, selecionado e segue-se a fila, né? Que vai direto lá na porta da saída, que vai sair na pista do gado. Então está lá esperando quem? Os dois vaqueiros. E hoje, para derrubar o bichinho. Tamo junto, meu Lorde. Alô, meu Lorde, aqui que lhe já malucotou, eu tenho a pena. Arrocha, papai, vai. E agora, o garoto do você aí na obrigação de fazer valer para voltar para mais uma rodada. É agora que o bicho vai chegar. E agora, o grande campeão é o Teté. E aí, Eduardo, está tudo tranquilo aí? Tudo em ordem. Tudo em ordem? Não. Vai. Vamos, pronto, e preparado. Isso aí é quando o rabo é curto, hein? É, né? É. Aí, vamos lá com o esticador. Você está no lugar assim para não melar. Chegar o bicho aqui com raqueira. Como é o nome disso aí, Eduardo? Protetor. Protetor, né? É, protetor de caldo. É, para não torar o rabo dos bois. É. Para não torar o rabo dos bois, né? É. Vamos cuidar daí, ó. Para não torar o rabo dos bois. Coloca aí o nome de... É? Protetor de caldo. Protetor de caldo. Vendo aí? Todo cuidado aqui com o gado. Tem perigo de cortar o rabo dos bois. Tá aí com o gado da pra frente, né? É. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro rabo aí, Eduardo? Pra proceder? Tem que ser ligeiro aqui Tem que ser ligeiro, sempre rabo É, o caba tem que ter prática mesmo É, tem que ser reto Mas não E o que é de mexer e mexer mais do lado do outro É, vocês veem muitas vezes lá fora Pessoal, o gado com os vaqueiros, né? Mas não veem a luta e o trabalho que dá aqui, hein? Antes de o gado chegar lá na pista, né? É isso, Eduardo? É isso, Eduardo? É Só pressão Só pressão, pode ir pra parar de toda hora Os vaqueiros já esperando É O que é isso? É Gessé Gessé de que? Gessé Medeiros Gessé Medeiros, é o próximo aqui Vaqueirão aqui pra derrubar o gado Isso Vamos estar atentos aqui Ó O cabelo tá aqui Tá gostoso Esse é o maior potinho, né? Tem pouco rabo ele, né? Tem pouco, né? Porque é cheio É, tem É cheio de tudo Oi? Cabelo é cheio Ei, o seu nome Tá dobrado o rabo? Sabendo Meu nome Vitor Gelão Vitor Gelão É, vamos lá, né? Vamos ver se ele consegue derrubar, né? Oi? Vamos derrubar o bicho Se Deus quiser Vamos lá Vamos pegar o outro cara aqui Vem lá Certão cedo Dá uma balançadazinha Vem lá Deixa eu correr, deixa eu correr Vem, 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 vem Passa agora Pega a bola Esse falso é A gente vai se adaptar para o Brasil. Vamos lá, sim, desde aquele lugar. Amém. Legenda por Sônia Ruberti